Nossa, é louco. Eu não fico alegre. É, aqui esse mapa que tem muito negócio de... Nossa, tá se morrendo, muito lindo. Ó, de novo. Ah, quem tá me matando? Quem é... Aí, tá travando? Não, aqui só tá com o FPS baixo. Aí, não, não. Pô, eu tava tirando um print, não sei porquê, né? Ah, não vou jogar nessa bugonha, não. Essa bugonha, não. Esse mapa tá lag pra mim. Fale de choraço. Mas, sério, juro, mano. Tá bom, joga com lag, ué. Dá nem pra andar, muito lindo. Dá pra nem matar um. Bitbeta não tá dando lag pra mim, não. Esse mapa aí que tá dando. É, ruim que tá nenhum bitbeta aberto. Ô, eu sou tipo lança-tan. Caramba, o cara tava pra esquerda, eu ativo pra direita. Eita, matei. Ai, caramba. Ai, caraca, eu tô voando, tio. Tio, mano. Esse... Esse negócio no lobby aqui, cara. Que é uma pessoa de plate pra pular, pular em cima. Tá bugada, mano. Olha isso. Você já viu o jogo do Jack and Paul? Já. Não, lá, abre um. Tá com o som ligado? Quê? Tá com o som ligado? Como assim o som ligado, ué? Oxe. Esquece. Esquece. Ano depois, tenta não entrar na partida. Olha, já volto. Cachaman Jihad. Cachaman Jihad. Cachaman Jihad. Cachaman Jihad. Cachaman Jihad. Obrigado.